Um dia o saudoso Padre Léo pregou sobre essa música Talvez hoje ela possa ser a sua oração também O que que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão tentando te esquecer Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba um grande amor Quero te abraçar, quero te beijar Deus, te desejo noite e dia Quero me perder todo em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu quero Tudo que eu queria É isso aí Nosso coração não sabe esquecer Deus Porque nós viemos de Deus Toda pessoa que queira ser feliz longe de Deus Vai viver uma grande solidão É isso aí, boa noite Tchau 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 Tchau